Bom dia, bom dia a todas as pessoas que acompanharem esse vídeo, essa entrevista. Agradecer muito toda a imprensa que nesse período todo tem nos acompanhado, tem procurado fazer com que a gente leve para a população a explicação do porquê da greve, do porquê desse movimento. Vocês acompanharam e perceberam que os trabalhadores e as trabalhadoras estão voltando ao trabalho. A greve se encerra hoje, mas a luta não. A greve se encerra por uma força judicial. O judiciário ainda não entende que o setor público tem o direito de se manifestar e de livre manifestação em direito de greve. Nós precisamos muito melhorar a questão judiciária no entendimento do direito do servidor público, da servidora pública. E isso nós vamos fazer com luta, com mobilização, com organização, com tentativa de mudança de legislação, seja a nível federal, seja a nível municipal, para nos amparar, porque é um interdito que nos impede de estar na frente do local de trabalho. Isso não é garantir o direito constitucional de lutar pelos nossos direitos. Mas a luta apenas deixou de ser pela greve. Ela vai continuar sendo dentro do local de trabalho, porque uma boa parte dos servidores aqui do Pato de Máquinas queriam manter a greve, mesmo com o interdito. Nas avaliações, a gente conversou de que eles são tão importantes, as falas de alguns deles, da importância que tem, de que aqui no Pato de Máquinas é preciso vencer aquela ideia que as pessoas tinham. Um deles falava aqui, de que aqui no Pato de Máquinas tem qualquer um, que só tem bebo, que pode ganhar qualquer coisa. Não. Aqui tem trabalhadores e trabalhadoras que fazem essa cidade de pé, que asfalta essa cidade, que cuidam dessa cidade, que fazem a infraestrutura dessa cidade. O desenvolvimento de uma cidade, a parte da infraestrutura é fundamental. As serventes escolares que estão lá na escola, o que esse governo fez foi criar uma situação de mudar o vínculo que existia entre os professores e as serventes escolares. Serventes escolares que hoje não querem sequer fazer o café para os professores, porque se acham que não houve solidariedade. Então, o que o governo acha que criou com essa divisão, que vai continuar um serviço de qualidade, é mero engano. Não é acabando com a greve que os problemas vão deixar de existir. Eles continuarão, porque o corpo fala o que o coração está cheio. E os nossos servidores estão cheios de indignação. De indignação com o governo que não dialoga, com o governo que quer ditar as regras. E nós prestamos um concurso. Nós prestamos uma prova, fomos selecionados para estar nesse espaço, cumprindo com a nossa função. Por isso, nós vamos continuar exigindo respeito, valorização. estejamos nós trabalhando ou não. Por isso, apenas mudou a estratégia e a forma de lutar. Não é pela greve, mas vai continuar uma comissão eleita que vai definir um planejamento das ações que serão realizadas. Em sábados, depois do horário, nós vamos continuar o nosso processo de diálogo, de manifestação e de repúdio e indignação diante da comunidade, diante da forma que este governo nos fala.